Eu lancei, eu lancei um aplicativo aonde ninguém se ilude com os potentes e elas reputilizando o CWR Films, DJ Daniel Dantas, DJ Scarpe. Dá uma reboladinha, pode usar o Jereんでica de usa a outra visa. Olha só o gatinho doesa Dá uma reboladinha vai gatinha Dá uma reforadinha, preta, preta, vai gatinha Dá uma reforadinha, pode usar o xereca Usa outra força, pode usar o xereca Usa outra força, pode usar o xereca Que ele pode ir pra caralho, gosto quando ilude Que ele pode ir pra caralho, vai bebê, diz Brasil Brasil! Na bag do iFood, eu vou levar na xerequinha Na bag do iFood, o bag não se apega Bag não se lute, bag não se apega Bag não se lute, eu vou levar na xerequinha Na bag do iFood Pussy 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 food Pussy 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 food Aonde trap não se lute Pussy 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 Aonde trap não se lute Eu lancei um aplicativo aonde ninguém se ilude Nós fudendo e elas deputivizam W.R. Fios Damião Gantãs Vende em Skype Os bravos na online Dá uma reboladinha Venta, venta, vai gatinha Dá uma reboladinha Venta, venta, vai gatinha Dá uma reboladinha Pode usar o xereclade Usa o com visa Olha só gatinha Olha só movinha Venta, venta, vai gatinha Dá uma reboladinha Venta, venta, vai gatinha Dá uma reboladinha Venta, venta, vai gatinha Dá uma reboladinha Pode usar o xereclade Usa o com visa Pode usar o xereclade Usa o com visa Ele pode ir pra caralho Faço o quadro em luz Ele pode ir pra caralho Faço o quadro em Deus Eu vou levar minha xerequinha Na bag do iFood Eu vou levar minha xerequinha Na bag do iFood É que não se apega É que não se lute É que não se apega Vai, é que não se lute Eu vou levar minha xerequinha Na bag do iFood Vibe DJs Brasil 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 Steps, step, step, step Ban recovery Inicamente Amen